Fala, pessoal! Sejam bem-vindos para mais uma aula. Hoje, a gente vai estudar o Estatuto Social da Caixa Econômica Federal. Esse item aqui, ele agora aparece como primeiro no conteúdo de conhecimentos bancários do concurso, depois do edital publicado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa aula que a gente está passando aqui hoje e vou colocar ela no topo da playlist, como primeira aula. E aí, as pessoas vão poder continuar com a sequência. Quem não está entendendo, tá? Essa aula aqui e todas as demais que eu trago de conhecimentos bancários para o concurso da Caixa Econômica Federal, elas fazem parte de uma playlist específica de conhecimentos bancários que cobre todo o edital, inclusive com as atualizações agora do pós-edital. Então, a pessoa vai assistir essa aula e, na sequência, ela vai poder assistir as demais aulas. O link para essa playlist está na descrição aqui do vídeo e aí a pessoa só clica lá, salva a playlist e ela pode assistir quando ela quiser essas aulas. Além da playlist de conhecimentos bancários, também tem uma playlist criada aqui no canal de atendimento bancário, que é outra matéria importante no concurso da Caixa e também comportamentos éticos e complices, tá? A gente tem essas três playlists aí. Renan, como é que eu tenho acesso aos slides que você está utilizando aqui nas aulas? A apostila teórica com todo o material escrito, mais as questões e os comentários dessas questões. Bom, fica até o final do vídeo, que depois eu vou mostrar o acesso à plataforma na Hotmart, onde, além dos meus vídeos, também tem todo esse material, um banco de questões para treinar questões que já caíram em outros concursos, além de questões exclusivas que estão sendo elaboradas por mim, além de simulados que eu também trago, tá? Então, ao final da aula, eu mostro como é que está lá o curso na plataforma. Quem já assistiu as minhas aulas já conhece, né? Já está conseguindo estudar por lá com esses materiais. Perfeito? Então, a gente vai começar com a aula de hoje. Olha só, antes da gente começar, eu deixo sempre aqui um slide introdutório só para me apresentar, né? Como essa aula agora vai para o topo da playlist, eu vou repostar essa apresentação para depois a gente continuar com o conteúdo. Então, eu sou o professor Renan Duarte, Renan Duarte, eu trabalho hoje no Tribunal de Contas da União, eu sou Auditor Federal de Controle Externo. Além disso, eu já trabalhei por praticamente quatro anos na área bancária, no Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que é um banco público também. Eu tive que passar por concurso, inclusive foi o primeiro lugar no concurso que eu prestei. E, além disso, eu sou formado em Economia, tenho pós-graduações na área do mercado financeiro, inclusive Educação Financeira, e, além disso, sou professor também de certificações financeiras. Então, eu atuo muito forte no mercado financeiro e tenho a experiência também de já ter passado em concursos públicos, né? Inclusive o concurso do Tribunal de Contas da União, que é um dos concursos mais difíceis. E eu tento alinhar, então, essa experiência que eu tenho, dando a matéria, com a experiência que eu tenho de concurseiro, de saber resolver questões de prova para ajudar vocês. Então, eu sempre tento destacar nas minhas aulas aqueles pontos que são mais importantes e que vocês têm que ficar ligados quando vocês forem fazer a prova. Além disso, tá? Eu também trago sempre ao final do material diversas questões que já caíram em concursos para a gente conseguir assimilar o conteúdo de uma melhor forma, para a gente ver efetivamente o que cai em prova. Então, funciona assim, tá? Eu trago a aula e, ao final da aula, eu trago as questões para a gente resolver, para a gente treinar, para a gente conseguir chegar mais competitivo no dia da prova. E, além disso, eu também trago uma abordagem que é mais aprofundada no assunto do que outros professores geralmente fazem. Então, as minhas aulas, elas têm uma duração um pouquinho maior para cada conteúdo que está previsto lá no edital. Bom, perfeito. Então, dito isso, a gente vai começar a estudar o Estatuto Social da Caixa Econômica Federal, aqueles pontos que são mais importantes para a nossa prova. Então, olha só. O Estatuto Social da Caixa Econômica Federal, ele é, basicamente, como algumas regras que definem como é que funciona a Caixa Econômica Federal. Ela, a Caixa Econômica Federal, doravante, denominada CEF, ou seja, por vezes chamada apenas como CEF, é uma instituição financeira sob a forma de empresa pública. Então, a Caixa Econômica Federal, ela não é banco. Ela é uma instituição financeira. E é uma empresa pública, razão pela qual a gente precisa de concurso para conseguir trabalhar na Caixa Econômica Federal. Ela é dotada de personalidade jurídica de direito privado. Mas, Renan, ela é uma empresa pública e ela tem personalidade jurídica de direito privado? Sim, porque ela atua em sentido de concorrência. Por conta disso, ela é do direito privado. Assim como também são as sociedades de economia mista. Banco do Brasil, o próprio Banrisul, eles são bancos públicos, mas eles têm a personalidade jurídica de direito privado. Então, o primeiro ponto para a gente lembrar é de que a Caixa não é banco. Ela é uma empresa pública, ela é uma instituição financeira e de personalidade jurídica de direito privado. Com patrimônio próprio e autonomia administrativa. E ela, no Estatuto, aparecia como vinculada ao Ministério da Economia. Só que esse Estatuto, ele foi aprovado em 2021. E naquela época, realmente, a gente tinha o Ministério da Economia. Então, todas as vezes que eu falar Ministério da Economia porque está lá no Estatuto Social da Caixa, vocês entendam hoje como Ministério da Fazenda. Porque é isso que a gente tem hoje. O Ministério da Economia, ele desmembrou e voltou a ser Ministério da Fazenda. A CEF, ela adota como nome fantasia a denominação Caixa. Então, lá no nome fantasia da Caixa, da Caixa Econômica Federal, a gente tem Caixa. A Caixa, a CEF, ela tem sede fora em Brasília, no Distrito Federal. Então, cuidado para não confundir achando que talvez seja São Paulo, Rio de Janeiro, é em Brasília. E o prazo de duração da CEF, ou seja, o prazo de duração dessa empresa pública, ele é indeterminado. Ou, em outras palavras, a gente não tem um prazo determinado para que essa empresa funcione. ela vai continuar funcionando assim como ela já está há muitos anos. Bom, lá no Estatuto Social, essa parte é importante, tá? No Estatuto Social, existem algumas atividades que fazem parte do objeto social da Caixa Econômica Federal. Ou seja, as maneiras como a Caixa, ela vai atuar, como é que ela vai atuar no mercado financeiro. Então, olha só, por exemplo, ela vai receber depósitos a qualquer título, inclusive os garantidos pela União, em especial os de economia popular. A Caixa Econômica, apesar de não ser um banco, ela pode receber depósito à vista. Ela pode receber depósitos em conta corrente. Ela pode receber depósitos de poupança, que inclusive, quando a Caixa Econômica Federal foi criada, lá em 1800 e tanto, ela foi criada justamente para receber os depósitos em poupança da economia, daquela classe econômica que era mais, que não tinha tanto dinheiro, que não era tão abastada, que, em outras palavras, era o pessoal da economia popular, de baixa renda. Então, esse foi o fim que a Caixa foi criada naquela época e os depósitos que eram feitos em cardeneta de poupança na Caixa Econômica, eles possuíam a garantia da União. Ou seja, se a Caixa Econômica Federal eventualmente não conseguisse fazer o pagamento da poupança que estava sendo captada aos seus clientes, a União garantia esse pagamento. O governo fazia o pagamento. E hoje continua assim. Depósitos na cardeneta de poupança, além da garantia da Caixa Econômica, também tem a garantia do governo federal. Claro que, talvez, quem esteja começando agora deve estar se perguntando o que é depósito à vista, o que é a cardeneta de poupança, mas não se preocupem, ao longo das aulas a gente vai trabalhar especificamente os detalhes de cada um dessas formas de captação. O importante é que a gente entender que a Caixa Econômica Federal atua no sentido de receber depósitos. Ela também vai prestar serviços bancários, apesar de não ser um banco, mas uma instituição financeira que se equipara a um banco de qualquer natureza, por meio de operações ativas, passivas e acessórios. Ou seja, a Caixa Econômica pode captar dinheiro, ela pode emprestar dinheiro e, além disso, ela pode fazer as operações acessórias. E é, por exemplo, quando uma pessoa vai fazer um pagamento de um boleto na Caixa Econômica. De novo, mais para frente, a gente vai estudar especificamente o que são operações ativas, passivas e acessórios. Mas a Caixa Econômica consegue fazer os três. Ela vai administrar e prestar os serviços das loterias federais. Ela vai exercer o monopólio das operações de penhor civil em caráter permanente e contínuo. Então, o que é o penhor? É basicamente quando uma pessoa vai até a instituição e utiliza um bem como garantia para pegar dinheiro emprestado. O penhor civil, que é aquele, por exemplo, quando vai uma pessoa com joias, com alguns artefatos que são pessoais e os utiliza como garantia para pegar dinheiro emprestado, penhor civil, esse é de exclusividade da Caixa Econômica. Apenas ela pode fazer esse tipo de operação. Por isso que se fala em monopólio das operações em caráter permanente e contínuo. Ela vai realizar quaisquer operações, serviços e atividades negociais nos mercados financeiros e de capitais. Então, ela pode também atuar no mercado de valores imobiliários que é aquele mercado onde a gente tem as ações, onde a gente tem as debêntures, onde a gente tem os fundos de investimento. Ela vai administrar fundos e programas delegados pelo governo federal. A exemplo do FGTS. Ela faz a administração do FGTS. Ela vai realizar operações relacionadas à emissão e à administração de cartões, inclusive os cartões relacionados ao programa de alimentação do trabalhador, o PAT. Então, a Caixa também trabalha com cartões. Ela vai realizar operações de câmbio, fazendo a troca de moeda estrangeira. Ela vai realizar operações de corretagem de seguros e de valores imobiliários, arrendamento residencial e mercantil, inclusive sob a forma de leasing. Então, ela pode atuar fazendo arrendamento, que é quando, por exemplo, a Caixa compra um determinado bem, a Caixa comprou o bem e ela arrenda esse bem, seja ele um bem imóvel ou seja ele um bem imóvel, a seu cliente, que vai utilizar como se fosse um aluguel. A Caixa também pode fazer isso. Então, percebam que aqui a gente tem mais, mas percebam que a gente tem aqui as atividades que a Caixa ela pode realizar. Isso que compreende o seu objeto social e que são atividades muito parecidas com aquela que os bancos geralmente fazem. Por isso que a gente diz que a Caixa Econômica ela se equipara a um banco. Ela também vai atuar como agente financeiro dos programas oficiais de habitação, saneamento de infraestrutura, como principal órgão de execução da política habitacional e de saneamento do governo federal e operar como sociedade de crédito imobiliário para promover o acesso à moradia especialmente para a população de menor renda. Então, a Caixa tem que lembrar aqui que ela tem um foco muito grande na parte de habitação, na parte de saneamento e infraestrutura e ela atua como agente financeiro de programas oficiais. Ela é uma parceira do governo federal. Além disso, ela atua como agente operador e principal agente financeiro da FGTS. Ela presta serviços e concede empréstimos e financiamentos de natureza social. Olha só, é importante isso, tá? De acordo com a política do governo federal, observadas as condições de retorno que deverão, no mínimo, ressarcir os custos operacionais de captação e de capital alocado. Então, quando eu falo assim que a Caixa presta serviços e empréstimos de natureza social, é porque, além de objetivar o lucro, que a Caixa também tem, em diversas vezes, ela também tem a consciência social. Ela vai tentar fornecer um crédito que seja mais inclusivo àquelas pessoas que têm uma renda menor. Nesse sentido, então, são empréstimos e financiamentos de natureza social. E aí, ela não vai fazer isso sem considerar as particularidades da operação também. Por isso que se fala aqui que quando a Caixa for fazer um empréstimo, mesmo que ele seja de natureza social, ela vai ter que observar as condições de retorno desse empréstimo. E esse retorno, ele tem que ser suficiente pelo menos para ressarcir os custos operacionais de realizar aquele empréstimo, de captação e de capital alocado. Ela vai também manter linhas de crédito específicas às microempresas e empresas de pequeno porte, que são os microcréditos. Ela vai prestar serviços de custódia de valores imobiliários. Vai prestar serviços de assessoria, consultoria, administração e gerenciamento de atividades econômicas, políticas públicas e de previdência. Mais atividades aí. Ela vai atuar na exploração de mercado e de bancos digitais voltados para seus fins comerciais e institucionais. Também tem um foco aí na exploração do mercado de bancos digitais. Ela atua em projetos e programas de cooperação técnica internacional para auxiliar na solução de problemas sociais e econômicos. Aqui eu destaco então que a Caixa ela pode atuar em cooperação técnica internacional visando aí solucionar problemas sociais e econômicos dada a sua natureza de ser uma instituição financeira preocupada aí com o âmbito social. E esse é grande, hein? Realizar na forma fixada pelo conselho diretor e aprovada pelo conselho de administração da CF e a gente já vai estudar na sequência quais são quem são esses conselhos, né? Aplicações não reembolsáveis ou parcialmente reembolsáveis ou seja olha só ela vai fazer aplicações destinadas a apoiar projetos de investimento de caráter socioambiental que se enquadrem em seus programas e ações que beneficiem prioritariamente a população de baixa renda e principalmente nas áreas de habitação e de interesse social saneamento ambiental gestão ambiental geração de trabalho e renda saúde educação percebam que é muito amplo essa atuação da Caixa Econômica mas aqui ela vai dar prioridade à população de baixa renda então essas aplicações tem esse caráter social essa partezinha aqui do objeto social destaca justamente isso o caráter social da Caixa Econômica na forma fixada pelo Conselho Diretor e pelo Conselho de Administração da Caixa Econômica bom mais um ponto importante a gente vai avançando agora na nossa aula a gente já estudou aqui então o que seria o objeto social da Caixa Econômica que na verdade são as atividades Renan ainda não ficou muito claro pra mim diversos termos que aparecem aqui bom conforme a gente for estudando os conteúdos que estão previstos no edital vai ficar mais claro aqui cada um desses pontos aqui em que a Caixa ela realiza as suas atividades tá então a gente tem que ir avançando no conteúdo não tem jeito depois né talvez que a pessoa ela já tenha passado por toda a playlist isso sempre pensando naquela pessoa que está começando a estudar agora que é a Caixa Econômica eu recomendo depois assistir essa aula mais uma vez tá porque daí a compreensão ela vai ser um pouquinho diferente porque muitos dos termos aqui eles já vão estar fixados mas claro a gente vai continuar aqui estudando o Estatuto Social da Caixa Econômica no desempenho de seus objetivos a Caixa Econômica opera ainda no recebimento de depósitos ou seja além de receber depósitos inclusive aqueles de garantia da União conforme a gente acabou de ver no objeto social da Caixa né que é a Cardeneta de Poupança mas além disso também os depósitos à vista a Caixa Econômica ela também recebe depósitos judiciais e de disponibilidade de Caixa dos órgãos ou entidades do poder público e das empresas por eles controladas então a Caixa vamos lembrar ela recebe depósitos judiciais e também depósitos de disponibilidade de Caixa de quem? de órgãos ou entidades do poder público perfeito tá e agora a Caixa Econômica como uma empresa pública federal ela tem algumas vedações ou seja algumas coisas que a Caixa Econômica Federal não pode fazer e aqui pessoal pensando né naquela ideia lá do que que pode aparecer em prova eu colocaria um asterisco nesse slide aqui tá pra vocês revisarem depois porque aqui a chance de cobrança na prova é muito grande olha só a Caixa Econômica é vedado e quando eu falo vedado eu tô falando que é proibido tá proibido além das proibições fixadas em leis além do que está aqui né a gente ainda tem outras proibições fixadas em leis mas no estatuto da Caixa Econômica essas são as proibições vamos lá realizar operações com garantia exclusiva de ações de outras instituições financeiras então a Caixa ela não pode fazer algum tipo de operação aonde a garantia dessa operação seja unicamente ações de uma outra instituição financeira além disso ela também é proibida de realizar operações prestar serviços ou transferir recursos às suas partes relacionadas em desacordo com o conteúdo da política definida em âmbito interno então ela não pode fazer operações que estejam em desacordo com a sua política participar do capital de outras sociedades que não sejam relacionadas ao seu objeto social o objeto social a gente acabou de estudar a gente viu ali quais são as atividades da caixa econômica o que eu estou falando nesse momento então é que a caixa econômica ela não pode participar do capital ou seja participar utilizar dinheiro da caixa econômica para participar de outras instituições financeiras que tenham atividades que não correspondam com as atividades da caixa econômica que estão previstas no seu objeto social porém a gente tem uma exceção e quando a gente tem a exceção geralmente é aqui que aparece a cobrança essa vedação não alcança as participações societárias no Brasil ou no exterior em que sociedades das quais a CEF participe na data da aprovação do presente estatuto ou seja a vedação que a gente está lendo aqui de que não pode participar de capital de outras instituições que não correspondam ao seu objeto social isso começou a valer a partir da publicação do estatuto social o que a caixa daqui a pouco ela já participava do capital de outras instituições mesmo que não relacionadas ao seu objeto social mas que ela já participava antes da aprovação do estatuto social ainda continua e além disso também não alcança as sociedades em que a participação decorra de amparo em dispositivo legal ou de operações de renegociação ou recuperação de créditos tais como da ação em pagamento arrematação ou adjudicação judicial e conversão de debêntos em ações então mais uma hipótese se daqui a pouco isso daqui veio de uma determinação legal que estava escrito em lei ainda assim seria possível não entre aqui na vedação bom um pouquinho sobre o capital social da caixa econômica basicamente o capital social funciona assim vamos pensar numa empresa e depois eu coloco aqui na realidade da caixa econômica federal eu estou aqui eu e mais uma outra pessoa aqui e cada um de nós está pretendendo colocar um dinheiro para que a gente faça a abertura de uma empresa então eu quero colocar 30 mil reais e essa pessoa aqui ela quer colocar 50 mil reais e aí a gente vai colocar esse dinheiro aqui para abrir uma empresa esse dinheiro aqui que era nosso agora não vai ser mais nosso e vai ser da empresa e esse dinheiro aqui é o capital social da empresa 30 mil mais 50 a gente tem aqui que essa empresa ela vai ter de capital social para começar a desempenhar as suas atividades para começar a atividade lucrativa dela ela vai ter um capital social de 80 mil reais esse movimento aqui que eu e essa outra pessoa a gente acabou de fazer de passar o dinheiro da nossa pessoa física para uma pessoa jurídica isso a gente chama de subscrever e integralizar o capital de uma maneira simples só que a gente entender então agora o capital social dessa empresa é de 80 mil deixou de ser nosso e passou a ser desse CNPJ dessa empresa e aí ela vai executar as suas atividades com esse 80 mil eventualmente mais para frente no futuro a gente pode inclusive colocar mais capital nessa empresa daqui a pouco a gente quer colocar mais 20 mil reais 10 mil reais de cada um e aí o capital social da empresa vai aumentar um pouquinho mais tá bom dado isso vamos entender então como é que funciona o capital social da caixa o capital social da caixa é de 68 bilhões de reais totalmente subscrito e integralizado pela união então aqui eu dei um exemplo de 80 mil na caixa econômica foi integralizado um capital de 68 bilhões de reais só que não foi duas pessoas não foi três pessoas quem fez a subscrição e integralização desse capital dando como exemplo então olha só a gente tem aqui agora o governo federal a união então a união integralizou um capital que foi de quanto foi só uma pessoa né vou mudar aqui a situação vou colocar aqui agora a caixa econômica federal que recebeu um capital de 68 bilhões por parte de quem? por parte da união e com esse dinheiro aqui que faz parte agora dessa empresa pública a caixa começou a fazer as suas atividades a modificação do capital social lembrem que eu falei que eventualmente a pessoa pode colocar mais dinheiro essa pessoa no caso é a união tratando-se da caixa econômica então a modificação do capital social será realizada mediante deliberação da assembleia geral após a aprovação das propostas pelo conselho de administração ouvidos ainda o conselho diretor e o conselho fiscal então não é tão simples assim para que a gente coloque mais capital social na caixa econômica precisa de uma deliberação da assembleia geral que a gente já vai estudar na sequência o que é a assembleia geral e além disso também precisa aprovação das propostas do conselho de administração e ainda tem que se ouvir o conselho diretor e o conselho fiscal bom o capital autorizado da caixa econômica é de 100 bilhões de reais então eventualmente esse capital que é de 68 bilhões ele pode chegar até um limite de 100 bilhões esse é o capital autorizado mas o capital social integralizado é de 68 bilhões que pode chegar a 100 bom agora a gente vai ver então a assembleia geral a assembleia geral ela é composta pelo controlador único da caixa econômica que é a união então a assembleia geral é uma instituição que vai uma instituição não é como se fosse um órgão que vai resolver diversas situações que são relacionadas a caixa econômica como por exemplo a modificação do capital social isso é definido na assembleia geral quem é que faz parte da assembleia geral é a união só para vocês entenderem então se a gente estivesse naquela situação onde eu tenho duas pessoas colocando capital social eu tinha colocado ainda os valores de 30 30 mil e 50 mil e aí a gente formou a empresa mas vamos supor que existiam mais pessoas aqui só para a gente entender a lógica uma colocou 10 mil outra colocou 40 mil perfeito e aí isso formou o capital social da empresa a assembleia geral seria a reunião dessas pessoas aqui para que tratassem de assuntos que são concernentes à empresa que acabou de ser constituída é na assembleia geral então que os acionistas dessa empresa que os sócios dessa empresa se a gente estiver falando de uma sociedade por ação os acionistas que os sócios dessa empresa vão definir algumas coisas importantes só que especificamente no caso da caixa econômica como a gente só tem uma pessoa aqui que é a união ela é quem faz parte da assembleia geral da caixa econômica essas assembleias gerais elas vão ser realizadas de forma ordinária ou seja forma programada uma vez por ano nos quatro primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social para a deliberação das matérias previstas em lei então olha só o exercício social a gente vai estudar ainda nessa aula que ele corresponde ao ano civil então ele vai de janeiro a dezembro isso para a caixa econômica tá nos quatro primeiros meses do ano porque corresponde o ano civil com o exercício social da caixa vai ter que acontecer pelo menos a assembleia geral que está programada para acontecer eventualmente podem acontecer outras assembleias gerais dentro desse tempo ou fora desse tempo mas que não estão programadas e elas são chamadas de extraordinárias sempre que os interesses sociais a legislação ou as disposições desse estatuto então exigir bom agora a gente vai falar sobre os órgãos estatutários da caixa econômica lembra que a gente viu que por exemplo na modificação do capital social teria que ser aprovado a matéria do conselho de administração e ainda ter que ser escutado ali outros órgãos exemplo do conselho fiscal então a gente vai entender quais são esses órgãos a CEP ela terá a assembleia geral e os seguintes órgãos estatutários além da assembleia geral quais são os órgãos na caixa econômica a gente tem o conselho de administração a gente tem a diretoria executiva que conta com até 38 membros e ela é composta pelo presidente da caixa econômica então o presidente da caixa econômica aonde que ele está nesses órgãos estatutários a gente vai ver que ele participa demais né mas especialmente ele está na diretoria executiva da caixa econômica além disso tá a diretoria executiva ela conta com até 12 vice presidentes e até 25 diretores executivos aí se a gente for fazer a soma né presidente mais 12 vice mais 25 dá até os possíveis 38 membros da diretoria que se organizam dentro da diretoria executiva a gente tem o conselho diretor conselho de administração e gestão de ativos de terceiros e conselho de fundos governamentais e loteria a gente vai estudar um pouquinho de cada um deles tá então a gente tem o conselho diretor conselho de administração e gestão de ativos de terceiros e o conselho de fundos governamentais e loterias bom ainda nos órgãos estatutários a gente tem o conselho fiscal comitê de auditoria comitê de pessoas elegibilidade sucessão e remuneração e comitê independente de riscos todos esses são órgãos estatutários da caixa econômica a caixa ela é administrada pelo conselho de administração e pela diretoria executiva são eles que fazem a administração da caixa econômica bom o presidente da caixa econômica ele vai ser nomeado e destituído ad notum já explico tá pelo presidente da república então quem é que define quem é que é o presidente da caixa econômica é o presidente da república e ele faz isso a qualquer momento ele pode tanto nomear um novo presidente como destituir o presidente atual da caixa econômica ad notum ou seja a qualquer momento é por uma decisão dele os diretores executivos serão selecionados dentre os empregados da caixa econômica então lembrem que a gente tem uma diretoria executiva que conta com o presidente e ainda somando aqui os diretores e os vice-presidentes a gente tem até 37 além do presidente e esses são então empregados da caixa econômica essa é a exigência a remuneração dos membros dos órgãos estatutários e quando aplicável dos demais comitês de assessoramento vai ser fixada anualmente pela assembleia geral então lembrem que eu falei que a assembleia geral ela define algumas coisas que são importantes no que tange a caixa econômica e uma dessas coisas é fixar de maneira anual qual que vai ser a remuneração dos membros dos órgãos estatutários então o pessoal que está aqui recebe remuneração e quem é que define a remuneração? a assembleia geral de forma anual a caixa ela vai divulgar toda e qualquer remuneração dos membros dos conselhos de administração do presidente dos vice dos diretores dos membros dos comitês estatutários remunerados e dos membros de conselho de conselho fiscal então Renan eu tenho muita curiosidade em saber quanto é que ganha o presidente da caixa econômica federal e eu digo então pra ti que tu não precisa perguntar pra ele basta tu acessar lá o portal de transparência da caixa econômica que tu vai conseguir ver porque a caixa ela vai divulgar toda e qualquer remuneração incluindo do presidente e os demais membros do conselho de administração os vice-presidentes e os diretores isso é público perfeito agora a gente vai falar do conselho de administração lembrando que a gente já viu a assembleia geral e a gente viu algumas características agora do que precisa pra nomear presidente o que um diretor executivo tem que ser mas então a gente começa a estudar especificamente cada um dos órgãos estatutários começando aí pelo conselho de administração o conselho de administração é o órgão e agora é importante tá do que ele é responsável ele é responsável pela deliberação estratégica e colegiada da caixa econômica e deve exercer suas atribuções considerando os interesses de longo prazo da caixa os impactos decorrentes de suas atividades na sociedade no meio ambiente e os deveres fiduciários dos seus membros então o conselho de administração ele é um órgão que pensa no planejamento estratégico da caixa econômica que é aquela visão de longo prazo da caixa quais são as atividades que a caixa econômica vai fazer em um longo prazo levando em consideração a sociedade o meio ambiente e também o dever fiduciário dos membros da caixa econômica o conselho de administração ele é composto por oito conselheiros então cada um dos órgãos estatutários que a gente vai estudar eles são compostos por pessoas cada um tem uma representatividade tem um tanto de pessoas o conselho de administração então ele é composto por oito pessoas oito conselheiros que são eleitos pela assembleia geral mais uma atribuição da assembleia geral que a gente está estudando além de definir as modificações do capital social conforme a gente já viu a assembleia geral e além de a gente também definir a remuneração dos órgãos estatutários dos membros ela também é responsável por eleger aqui quem são os conselheiros que fazem parte do conselho de administração seis conselheiros são indicados pelo ministro de estado da economia e lembrem que eu falei que cada vez que a gente lê ministro da economia a gente substitui por ministro da fazenda hoje em dia dentre eles incluindo os membros independentes o presidente da caixa econômica como membro nato que não vai poder assumir a presidência do conselho de administração mesmo que de forma interina tá então oito conselheiros seis são indicados pelo ministro da fazenda um deles necessariamente tem que ser o presidente da caixa lembra que eu falei que além de estar presente na diretoria executiva o presidente da caixa ele também estava presente em outros órgãos um desses órgãos é o conselho de administração o detalhe é que o conselho de administração ele também vai ser presidido por alguém o presidente da caixa não pode presidir ao mesmo tempo a caixa econômica e o conselho de administração nem que seja de forma interina que é quando ele estiver substituindo uma pessoa que não está lá como presidente ele não pode tá ele apenas participa do conselho de administração e além disso um conselheiro representante dos empregados então esses aqui são os oito conselheiros que fazem parte do conselho de administração qualquer um desses sete aqui pode ser presidente menos o presidente da caixa que ele não pode qualquer um desses sete pode ser e o presidente não pode e agora diretoria executiva então que a gente já viu que pode ser composta por até 38 membros ela é o órgão colegiado executivo da administração e responsável pela gestão e representação cabendo lhe assegurar o funcionamento regular da caixa econômica em conformidade com a orientação geral traçada pelo conselho de administração então conselho de administração ele faz o planejamento estratégico ele define como é que a caixa econômica vai se orientar a longo prazo e a diretoria executiva coloca isso em prática não colocando a mão na massa mas garantindo aí que todos os membros da caixa econômica estejam alinhados com aquilo que foi definido pelo pelo conselho de administração bom o conselho diretor a gente viu que a diretoria executiva ela era desmembrada em alguns órgãos a gente tem o conselho diretor que é composto pelo presidente da caixa econômica que vai presidir e pelos vice-presidentes exceto os de áreas segregadas vamos lembrar que a gente viu que a gente tem um presidente e ainda tem até 12 vice-presidentes no conselho diretor a gente tem a presença do presidente da caixa econômica que vai presidir esse conselho diretor e além disso a gente também tem a presença dos vice-presidentes a não ser aqueles que também façam parte das áreas segregadas que a gente já vai estudar agora aí os vice-presidentes das áreas segregadas eles não fazem parte do conselho diretor fazem parte dos conselhos segregados da diretoria executiva então os conselhos segregados são órgãos deliberativos que são vinculados ao conselho de administração responsáveis pela administração e gestão de ativos de terceiros e pela administração e operacionalização das loterias e dos fundos instituídos pelo governo federal incluindo o FGTS cabendo respectivamente ao conselho de administração e gestão de ativos de terceiros né então ele vai ser responsável aí pela administração e gestão dos ativos de terceiros e o conselho de fundos governamentais e loterias que vai ser responsável pelo quê? pela administração e operacionalização das loterias e dos fundos. Vamos só voltar aqui para a gente entender essa lógica aqui, então. A gente viu órgãos estatutários, conselho de administração e a diretoria executiva. A diretoria executiva, a gente viu que ela era desmembrada em conselho diretor, conselho de administração e gestão de ativos de terceiro e o conselho de fundos governamentais e loterias. Esses aqui, então, esses dois, eles são os órgãos segregados. E o que eu estava falando, então, é que no conselho diretor, a gente tem a presença do presidente e dos vice, a não ser os vice e presidentes que façam parte dos órgãos segregados, ou seja, conselho de administração e conselho de fundos governamentais e loteria. Bom, o presidente, aqui a gente já viu, né? Aqui. Agora a gente vai além, tá? O conselho de administração e gestão de recursos de terceiros, que é um conselho segregado da diretoria executiva, ele é o órgão colegiado deliberativo responsável pela gestão e representação da CEF e quanto? A administração e gestão de ativos de terceiros. Só revisando, tá? Qual que é a composição dele? A gente tem também presente aqui o presidente da Caixa Econômica, que vai o presidir. A gente tem o vice-presidente designado para a administração e gestão de ativos de terceiros. Olha o que eu tô falando. Esse vice-presidente aqui, ele não vai fazer parte do conselho diretor, mas o presidente, ele faz, né? Tanto que ele vai presidir também o conselho diretor. Perceba, então, que o presidente da Caixa Econômica, ele tá presente em tudo que é lugar, em tudo que é órgão estatutário, basicamente. Vice-presidente designado para as funções de controle interno e gestão de risco, e o vice-presidente que é designado para a gestão de distribuição de produtos e serviços. Então, essa daqui é a composição do conselho de administração, lembrando que esses três aqui não fazem parte do conselho diretor, só o presidente da Caixa. A gente ainda tem o conselho de fundos governamentais e loterias. Ele é o órgão colegiado responsável pela gestão e representação da Caixa quanto ao quê? A gente já viu. A administração e operacionalização das loterias federais e dos fundos instituídos pelo governo federal, incluindo o FGTS. Ele que vai ser responsável por esses fundos, então. Quem quer a composição? Olha ele de novo. Presidente da Caixa Econômica que o preside. E ainda a gente tem o vice-presidente que é designado para a administração e operacionalização das loterias e os fundos. O vice-presidente designado para controles internos e gestão de riscos. E o vice-presidente designado para a gestão de distribuição de produtos e serviços. Então, esses três vice-presidentes aqui, com mais esses três, eles não incluem o conselho diretor. E aí, os vice-presidentes que não estão nesses órgãos segregados da diretoria executiva, eles fazem parte do conselho diretor junto com o presidente da Caixa. Que, além de estar no conselho diretor, ainda está presidindo o conselho de administração e o conselho de fundos governamentais e loterias. Tá bom? O único lugar que o presidente da Caixa, que ele está e que ele não preside, que a gente já estudou até agora, é no conselho de administração. Lá ele está presente, mas não é ele que vai fazer a função de presidente. Bom, ainda tem o conselho fiscal dentro dos órgãos estatutários, tá? Agora, a gente sai da diretoria executiva e vai para outro órgão estatutário. O conselho fiscal é o órgão permanente de fiscalização de atuação colegiada e individual. O conselho fiscal, ele é composto por três membros efetivos e respectivos suplentes. Então, quando eu falo que é três membros efetivos e suplentes, é porque eu tenho três membros, que são os titulares, e além deles, eu ainda tenho três que vão substituir caso eles não estejam presentes. Esses são os suplentes. E esse órgão estatutário, ele é responsável pela fiscalização de atuação colegiada e individual. Ele que vai ser responsável, então, por fazer a fiscalização das atividades da Caixa. Dois desses três membros são indicados pelo ministro de Estado da Economia, substitui Fazenda. Um indicado também pelo ministro da Fazenda, como representante do Tesouro Nacional, que vai ter que ser um servidor público com vínculo permanente com a administração pública. Então, o ministro da Fazenda, atualmente, ele vai escolher uma pessoa que seja servidor público do Tesouro Nacional e ele vai ser, então, um membro do conselho fiscal. É isso que diz a regra no Estatuto Social da Caixa. A gente tem também o Comitê de Auditoria, que é o órgão de assessoramento ao Conselho de Administração, ao qual se reportará diretamente auxiliando este. Ou seja, o Comitê de Auditoria, ele auxilia o Conselho de Administração. No quê? No monitoramento da qualidade das demonstrações financeiras, dos controles internos, da conformidade, do gerenciamento de riscos e das auditorias internas independente. O Comitê de Auditoria, ele é composto pelo Comitê de Auditoria Estatutário, eleito e destituído pelo Conselho de Administração e vai ser integrado por quatro membros em sua maioria independente. Então, o Comitê de Auditoria, ele é composto por quatro membros independentes. A auditoria é sempre assim, tem essa relação de ter que ser membros independentes da empresa. A gente tem o Comitê de Pessoas, Eligibilidade, Sucessão e Remuneração, que ele é responsável aí por assessorar também o Conselho de Administração, mas no que tange aos processos de indicação, de avaliação e de sucessão, de remuneração e de elegibilidade dos administradores, conselheiros, fiscais e demais membros estatutários. Então, lembrem que o Conselho de Administração, ele é responsável por definir alguns membros de outros órgãos estatutários. E aí, o Comitê de Pessoas, ele vai ajudar nesse sentido, de indicar possíveis nomes, de avaliar se aquele nome, ele corresponde à função pela qual ele está sendo indicado, vai ajudar também no processo de definir a remuneração, tudo acontece aqui no Comitê. O Comitê, ele é integrado por quatro membros, que são integrantes do Conselho de Administração, sem remuneração adicional, por fazer parte do Conselho, ou por membros externos remunerados. Então, o pessoal que integra o Conselho de Administração e que faz parte do Comitê de Pessoas, é até estranho a gente parar para pensar, porque o Comitê de Pessoas, ele está lá para auxiliar o Conselho de Administração. Mas, de quatro membros que fazem parte desse Comitê, dois são do próprio Conselho de Administração. É como se eles estivessem apenas atuando em outro órgão para decidir o que eles vão fazer lá dentro do Conselho de Administração. Mas, são apenas dois, porque outros dois também fazem parte do Comitê de Pessoas e esses são externos. E esses, eles recebem, desculpa, esses recebem remuneração. Os membros do Conselho de Administração, eles já recebem remuneração por serem do Conselho de Administração. Então, eles não vão receber uma remuneração adicional por fazer parte do Comitê de Pessoas. Mas, os membros externos, esses sim, eles recebem remuneração. Então, Comitê de Pessoas, ele deverá ter no mínimo dois membros escolhidos dentro dos conselheiros de Administração. E membros que não são integrantes do Conselho de Administração serão membros externos. Até dois também. Comitê independente de riscos. Esse é o órgão colegiado que se reporta ao Conselho de Administração, assim como os demais, com independência em relação aos demais órgãos. Submete-se à regulamentação do Conselho Monetário Nacional e tem a finalidade, qual que é então a atividade desse comitê. Ele vai assessorar o Conselho de Administração nas questões relacionadas à gestão de riscos e de capital, sejam riscos das atividades da instituição financeira que é a Caixa Econômica. Ele é composto, então, ele funciona primeiro de forma permanente e ele é integrado por três membros, todos eles escolhidos e nomeados pelo Conselho de Administração. Perfeito. Bom, lembra que eu falei para vocês que o exercício social da Caixa Econômica coincide com o ano civil? Está lá no Estatuto. O exercício social da Caixa coincide com o ano civil e vai obedecer quanto às demonstrações financeiras os preceitos do Estatuto e da legislação pertinente. E tem uma parte importante que é em relação ao lucro da Caixa Econômica. A Caixa Econômica atua em âmbito de concorrência. Ela vai fazer empréstimos, vai fazer financiamentos e por conta disso ela vai receber juros. E ela vai ter lucro. Parte desse lucro que a Caixa tem tem que ser destinado a dividendos. E quem é que recebe esses dividendos? A União é ela o único acionista da Caixa Econômica. É ela que participa da Caixa Econômica. Então, todos os dividendos da Caixa vão para a União. A União é assegurado o recebimento de dividendo mínimo obrigatório equivalente a 25% do lucro líquido ajustado. Então, se a Caixa em um determinado ano teve um lucro de R$100 bilhões, por exemplo, ou seja, lucro líquido, já batendo as despesas, 25%, 25 bilhões, tem que ser destinados à União na forma de dividendos. se eu sou uma pessoa que tenho dinheiro investido em ações, eu posso ser remunerado por dividendos. É uma forma de remuneração pelo dinheiro que eu estou investindo na empresa. A mesma coisa acontece com a União. É como ela recebe, então, por ter feito a subscrição, ter feito a integralização do capital social da Caixa Econômica. O importante é lembrar aqui do percentual. E ainda a gente fala agora um pouquinho sobre as unidades internas de governança corporativa e um pouquinho sobre o pessoal da Caixa. A Caixa tem uma auditoria interna. Quando eu falo auditoria interna, eu não estou falando daquele órgão estatutário, estou falando que a Caixa tem uma auditoria interna. Área de conformidade e gestão de riscos e também uma ouvidoria. A auditoria interna da Caixa vincula-se diretamente ao Conselho de Administração e se sujeita à orientação normativa e supervisão técnica do sistema de controle interno do Poder Executivo. Então, o Poder Executivo, assim como os demais poderes, eles têm o tal do controle interno que vai ser responsável para ver se as atividades que estão sendo feitas estão em conformidade com as leis. A Caixa Econômica, ela também tem o seu controle interno, mas além disso, a auditoria interna da Caixa, ela vai constar com a orientação do sistema de controle interno do Poder Executivo. Áreas de conformidade de gerenciamento de risco. Essas áreas, então, elas ficam sob a supervisão direta do vice-presidente de riscos vinculado à presidência da SEF. E a Caixa, ela tem uma ouvidoria, que se vincula ao Conselho de Administração e que deve se reportar diretamente com a atribuição de assegurar a estrita observância das normas legais e regulamentares relativa aos direitos do consumidor e de atuar no canal de comunicação, atuar com um canal de comunicação entre a Caixa e os clientes de seus produtos e serviços, inclusive na mediação de conflitos. Se um cliente, daqui a pouco, teve algum tipo de problema com o produto contratado com a Caixa Econômica, ele pode fazer uma ligação lá para a, desculpa, fazer uma ligação lá para a ouvidoria da Caixa Econômica, fazer as suas reclamações e a ouvidoria então ela vai servir como esse elo de comunicação entre a empresa Caixa e os clientes usuários dos produtos. Em relação às pessoas que trabalham na Caixa Econômica, os funcionários, futuros aprovados do concurso da Caixa, eles estão sujeitos ao regime de CLT, ou seja, não são servidores públicos estatutários, eles são empregados públicos, e estão sujeitos à legislação complementar e também aos regulamentos internos da Caixa Econômica. A admissão de empregados será realizada mediante aprovação em concurso público ou de provas e títulos, quando é exigido ensino superior. Os requisitos para provimento de cargo, exercício de funções e respectivos salários vão ser fixados em plano de cargos e salários e plano de funções. Bom, pessoal, a gente estudou os principais pontos do Estatuto Social, a gente entendeu então como é que funciona qual é o objeto social da Caixa Econômica, quais são as suas atividades, a gente estudou também quais são os órgãos estatutários, quem é que faz parte, quais são as suas atribuições, e com isso agora a gente vai resolver algumas questões, para a gente entender como é que uma questão dessa pode aparecer na prova, porque a gente não tem questões assim das CES Grand Rio que cobram esse ponto, especificamente, mas aí então eu tentei elaborar algumas para a gente revisar. Considere as seguintes afirmações sobre a Caixa Econômica Federal e assinale a opção correta. O capital social da CESF é de 100 milhões, totalmente subscrito e integralizado pela União, e qualquer modificação neste capital requer apenas a aprovação do Conselho Diretor. Então olha só como é que pode aparecer. O capital social da Caixa é de 100 milhões? Não. Em primeiro lugar, ele é de 68. Renan, eu preciso decorar esse número? Decora, né, pô? São só dois números, 68 e 100. Acho que dá para decorar. Mais importante do que decorar um número é lembrar que qualquer modificação neste capital ele necessita então de uma definição na Assembleia Geral. Tem que lembrar desse detalhezinho, né, depois de aprovado aí o que a gente viu lá do órgão, então, do Conselho de Administração. Então, não basta só uma aprovação do Conselho Diretor, tá? A SEF pode realizar operações com garantia exclusiva de ações de outras instituições financeiras. Lembra que eu marquei um asterisco nas vedações? Essa é justamente uma das vedações. O Conselho Fiscal da Caixa é um órgão de fiscalização temporário composto por membros indicados pelo Ministro de Estado da Economia. Acho que na prova de vocês eles não colgariam algo no sentido de colocar Ministro de Estado da Economia. Não sei como é que eles fariam isso, tá? Mas, independentemente disso, o Conselho Fiscal ele é de caráter permanente, não temporário, tá? A remuneração dos membros dos órgãos estatutários da Caixa, incluindo os comitês de assessoramento, é determinada pela Assembleia Geral e deve ser divulgada publicamente. Renan, deve ser divulgada publicamente? Sim. Lembre do exemplo do presidente da Caixa. Eu posso ver o quanto que ele ganha acessando o portal de transferência da Caixa. A Caixa, ela atua exclusivamente em âmbito nacional? Lá no objeto social, a gente viu, inclusive, que ela pode fazer, ela pode atuar em cooperações internacionais visando o desenvolvimento social e econômico. Então, ela não dá pra dizer que ela atua exclusivamente em âmbito nacional. Considerando o objeto social e as vedações impostas à Caixa, assinale a alternativa correta. A Assembleia Geral da CEF é composta por diversos acionistas. Não, apenas quem faz parte? A União. O capital autorizado da CEF é de 68 bilhões e a instituição possui liberdade total para alterar este montante. Primeiro, que ela não tem essa liberdade para alterar. E, segundo, porque o capital autorizado, lembra que eu falei de dois números, ele é de 100 bilhões. a CEF é proibida de realizar operações de câmbio, corretagem de seguros e de valores imobiliários, bem como de atuar no arrendamento residencial e mercantil. Errado, tá? A gente viu que ela atua, sim, com câmbio e atua com corretagem de seguros. Todos os funcionários da CEF são considerados servidores públicos estatutários. Não, a gente viu que eles são considerados empregados públicos. Entre as diversas atividades da CEF está a administração e a prestação de serviços das loterias federais, além de exercer o monopólio das operações de penhor civil em caráter permanente e contínuo. Perfeito. É isso que está lá no objeto social. Considerando o estatuto social da Caixa, identifique a resposta correta. A CEF, ela é autorizada a participar do capital de outras sociedades, inclusive aquelas não relacionadas ao seu objeto social, desde que para isso a gente tenha uma aprovação prévia do conselho diretor. Está errado, né? Esse tipo de questão é a cara de César Merriu, né? Trouxe uma vedação como se fosse possível desde que cumprindo um certo requisito que não existe no estatuto social. Então, está errado, tá? Porque não pode fazer parte. A gente viu as exceções, né? Se foi até antes do estatuto ou se estivesse em dispositivo legal, tudo bem. Mas agora, essa aprovação prévia aqui não estava lá. Dentre as atividades permitidas à CEF, inclui-se a realização de operações com garantia exclusiva de ações de outras instituições. De novo, né? Não pode, é vedação. A CEF, ela tem permissão para atuar em qualquer área que envolva operações de câmbio, corretagem de seguro, administração de fundos e programas governamentais. É exatamente isso. O objeto social da CEF proíbe expressamente a instituição a realizar operações de câmbio. Uma vez que é uma empresa pública, está errado, né? Porque ela pode. A CEF tem sede fora em São Paulo, está errado. É em Brasília. Ah, pessoal, essa foi a última questão que eu quis trazer aqui para vocês só para a gente treinar como é que isso aqui pode aparecer em prova, tá? E do estatuto social eu trouxe aí os principais pontos. Agora, falando então, né, sobre o curso que está lá na plataforma, eu quero mostrar para vocês como é que está estruturado. Então, basicamente, a pessoa que ela for entrar lá na plataforma ela vai ter esse acesso aqui. É o curso de conhecimentos bancários tanto para a Caixa Econômica Federal como também para o Banco do Nordeste. Então, para quem está estudando para o Banco do Nordeste consegue ter todo o material de conhecimentos bancários aqui totalmente atualizado como pós-edital do BNB, do Banco do Nordeste. A pessoa que entra, então, ela vai ter três trilhas aqui. Ela vai ter a trilha de conhecimentos bancários para a Caixa Econômica, a trilha de comportamentos éticos e compliance que também está aqui porque eram itens de conhecimentos bancários que estavam previstos como conhecimentos bancários no último edital. Então, eu também trouxe ele aqui para vocês, organizado da forma como está no edital. E também vai ter, tá, a parte de conhecimentos bancários para o Banco do Nordeste. Eu vou abrir aqui, então, a parte de conhecimentos bancários da Caixa Econômica Federal. Então, a pessoa, ela vai entrar aqui, ela vai ver que ela vai ter todos esses módulos aqui que são matérias do concurso, tá? Então, por exemplo, se eu abrir aqui produtos bancários, né? Eu vou ter aqui, vamos ver aqui, vamos pegar uma aula aqui. A gente estava falando de poupança no Estatuto Social, né? Se eu abro aqui, ó, eu vou ter a aula, o vídeo, que está disponível no YouTube também, tá? Mas eu vou ter acesso, se eu tiver a plataforma do curso, eu vou ter acesso à apostila e aos slides utilizados durante a minha apresentação aqui em aula. Caso eu queira fazer a impressão, eu vou conseguir fazer a impressão. Caso eu queira fazer, imprimir para fazer as revisões, escrever, para eu conseguir estudar e depois chegar mais competitivo na prova, eu vou conseguir fazer tudo isso, tá? Basta vir e clicar, está vendo que ele está embaixo do vídeo, tá? Clica ali, faz o download, ele vai pedir uma senha para abrir os arquivos e essa senha para abrir é o e-mail que a pessoa utilizou no login da Hotmart. Então, por exemplo, se o meu e-mail na Hotmart é fulano arroba de e-mail ponto com, quando eu for abrir o arquivo, a senha vai ser fulano arroba de e-mail ponto com. Inclusive, se eu utilizei letra maiúscula, minúscula, espaço, tudo isso vai ser considerado, tá? Então, se eu abrir aqui, eu vou ter o vídeo da aula e embaixo eu vou ter a apostila e os slides. Bom, eu resolvo muitas questões e eu coloquei todas essas questões aqui no material na forma de simulado, tá? Então, a pessoa pode aqui começar um quiz e esse quiz aqui ele vai constar com diversas questões sobre aquele item. Então, todas essas questões aqui, como a gente está estudando a aula de poupança, todas essas questões aqui são sobre poupança. E aí, né, depois que eu estudar a parte teórica eu posso voltar sem necessariamente assistir a aula novamente mas ir direto para resolver as questões. Aí, se eu perceber que eu estou acertando todas as questões significa que eu estou muito bem nessa aula não preciso revisar. Mas agora, eu fui lá resolvi as questões e percebi que eu consegui um desempenho um pouquinho ruim estou errando aí eu volto, né? Eu posso tanto voltar aqui e assistir o vídeo como também posso abrir direto a apostila e abrir direto os slides, né? Para revisar de uma forma mais didática. Então, sempre, tá? Ao final de cada aula aqui a gente tem as questões para resolver de todo o material, tá? E aí a gente vai avançando sobre toda a parte de conhecimentos bancários. Na próxima aula dessa playlist que é a parte do Sistema Financeiro Nacional introdução vocês vão ver, tá? Que eu coloquei no final da aula como é que é a apostila escrita. Aí vocês vão poder ver como é que é essa parte inclusive eu deixei um link para quem quiser baixar a apostila de forma gratuita para ver como é que ela está organizada e tudo mais com as questões no final comentadas vocês podem fazer o download lá basta se cadastrar na Hotmart e conseguir, tá? Lembrando que além do curso de conhecimentos bancários eu também tenho o curso de atendimento bancário e tem também a playlist de conhecimentos éticos e comportamentos tá? Conhecimentos éticos e complais perdão e também está aí no YouTube tá bom, pessoal? No mais é isso um abraço para todos vocês e eu espero vocês na próxima aula até mais Tchau Tchau